Então é isso meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo aí, tá tudo bem galera? Comigo tá tudo na santa Pai de Deus, espero que vocês também estejam tudo 10 anos né? Passando aqui hoje amigos, para agradecer a vocês por tudo aí, por ter inscrivido meu canal aí Tá compartilhando aí, tá deixando comentário aí abaixo Tá dando joinha né, que vale agradeço de coração a vocês aí Então é isso aí meus amigos Quem quiser se sentir no coração, quiser fazer parte desse canal aí, quiser dar uma força aí, uma ajuda Tem um nome aí, seja membro Se quiser tá clicando aí, ser membro Apenas R$ 4,99, R$ 5,00 Para dar ajuda no canal aí, para o canal assim crescer né? E estamos juntos Dizer a vocês que essa semana vai ter vídeo sobre abelha de andaíra Eu vou fazer Uma transferência Tem uma vasilha, eu fiz uma mitocolônia Numa caixinha de madeira Pequenininha E vou botar uma maiorzinha, para ela crescer E ela tá querendo crescer e eu vou fazer a transferência Vou mostrar também a vocês, a Urussu Aquela Urussu que eu fiz, é aquele Que eu venho pelejando com ela e ver se ela desenvolve Ela terminou definhando totalmente E eu fiz para o cemento com 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 a cebola né? Mas não deu certo E Estamos sentando aí na batalha Então é isso Eu acho que hoje é segundo Na manhã é terça Amanhã eu vou postar esse vídeo Corre Corre que tá grande Pedir a vocês que tenham paciência Zinha aí Que eu tô chegando em cada um aí Não tô deixando Não tô chegando junto Que nem é pra chegar né? Mas tenha paciência aí Que eu vou chegar lá Devagarzinho São muitos amiguinhos E o Corre Corre tá grande aqui Às vezes a gente se atrapalha né? Mas é isso aí É melhor Mais tarde do que nunca né? Peço a vocês que tenham paciência Não deixe spam cara Tá deixando muito spam aí nos vídeos Deixando Vai lá no meu canal Vai lá Tá deixando Você não passou lá mais Não pode deixar assim Porque eu vou Eu ativei Eu acho Eu tava procurando ele Pra ativar um robôzinho Que tem Que assim A partir do momento Que o cara deixa o spam O robôzinho exclui A mensagem Eu tava olhando ontem E achei Eu vou ativar no meu No meu canal Assim que deixar o Assim Se tiver alguma Alguma coisa spam Tiver palavrão Tiver Alguma coisa que ele acha que é spam Eles Automaticamente apagam O comentário Não deixa as pessoas ver né? Então eu vou ativar Do meu canal aí Já justamente Pra não prejudicar Nem a mim Nem a quem Não sabe E Às vezes deixa aí Um comentáriozinho assim Então é isso Agradeço de coração A vocês Mais uma vez Por Você que tá fazendo parte Do meu canal aí Devagarzinho Tão crescendo aí Vocês sabem Aqui eu tô na loja de imóveis hoje Fazendo aqui Montagem Mais de um dos guarda-roupa Passar mais essa etapa né? Peço a vocês De coração mesmo Que você assiste comerciais aí Não puro galera Isso é um É o que faz A gente Arrumar alguns centavos De dólar né? E assim vai gerando Receita Gerando E De repente A gente tá aí Com Dez dólar aí E aí chega a cartinha pra gente É a felicidade maior do mundo Mas assim mesmo É muito gratificante Fazer vídeo pra vocês Esse canal Não existia Se não fosse vocês Eu digo isso direto aí Gratidão Tenho uma gratidão grande Por vocês aí E sempre acompanho O trabalhinho de várias pessoas aí É porque O corre-corre tá grande Mas eu tô chegando Tenha paciência Que eu chegue Não deixe o comentário Espano mais uma vez Que prejudica Tanta gente Como a você E É isso Vou só fazer um vidinho ali Rapidinho Pra postar Com meus amigos aí Que Faz parte aí Dessa Desse canal Dessa minha vida né? Dessa parte aí Que a gente faz Com tanto Amor e carinho E vou ensinar também Que Teve várias pessoas Que perguntou Sobre Sobre abelha Teve Umas perguntou Da minha vida Manoel Você trabalha Nas montagens móveis Dirigindo o carro Ou fazendo entrega Aí eu Vou enchendo caminhão Aí galera Eu vou dizer Explicar a vocês Como é que acontece Aqui nessa loja É loja São duas lojas Loja Loja JJ móveis E JJ construções E a gente trabalha Eu sou Montador Eu trabalho com montador Mas Quando aqui tá Fraco um pouco Essa é pequena né? Aí não Tá muito Não vendo Muito móvel E tal Aí vendo construção Aí Eu paro aqui Vou lá Vou dirigir Vou encher carro Eu faço tudo Eu não sou aquela pessoa Que não vou montar móveis Vou ficar de braços Olhando pra patrão Não Eu não Eu sou grato Eu vou patrão Por estar trabalhando Com ele E faço tudo Dirijo Encho o carro Faço tudo Tem o maior prazer Do mundo Fazer isso aí Eu gosto de trabalhar Trabalhar Igual eu fiz nesse vídeo Quem trabalha Deus ajuda Então é assim Que eu faço Sou muito grato Ao meu patrão Também por isso E tô sempre na ativa A gente carrega um carro Descarrega Dirige Eu sou assim E Não dá que ter esse negócio É só motorista É só montador de móveis Não Que faz de tudo um pouco E assim Deus vai abençoando E a gente vai crescendo Em nome de Jesus Então é isso aí E falando da abelha Que Teve uma amiga Que perguntou Com que frequência Eu colocava Xarope Que alimentava elas E Eu faço o seguinte Eu observo as caixas Eu abro as caixas Observe Se eu ver que precisa Alimentação Eu forneço Se não Vou deixando Não tô abrindo Muitas caixas Pra não agitar Ela que aqui tá quente Pra caramba E Não tô abrindo muito Eu deixando elas À vontade lá Sempre faço Manejinha à noite Dá uma olhadinha Como é que tá uma caixa E outra E assim vai Então é isso O canal é isso aí O canal fala Do meu trabalho Fala um pouco Da minha vida Às vezes eu vou até Num passeio Um lazer Eu vou posto pra vocês aí Eu me divirto aí Pra vocês Vê que não é só trabalho também Tem a diversão também Com certeza Então O que eu tento passar É isso A alegria de viver A alegria de viver Ao lado de pessoas Que nem vocês aí Que tão aí Sempre prestigiando meu trabalho Isso é muito gratificante Um pouco de conversa Um pouco de conversa E assim vai Aí Eu misturo tudo Meu trabalho Com montador Meu trabalho Com abelhas E um pouco Do lazer aí Pra vocês aí Então é isso aí É um vídeo Rápido aí Já vai com oito minutos aí Mas estamos sempre juntos aí Galera Firme e forte E vou fazer Transferência semana Vocês Aguardem aí Vai ter vídeo bacana aí De abelhas Quem é do ramo de abelhas aí Quer um vídeo Um conteúdo bacana Sobre abelhas Vai ter um vídeo aí Excelente Top Então é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Peço a vocês Galera Meta o dedo aí Galera Meta o dedo Pra aplaudir esse canal aí Pra arrombar mesmo Meta o like aí Tamo juntos Tamo juntos Desmisturado Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Valeu galera Tamo juntos hein Já sabe né Manoel Nunes A beleza nativa Bota pra arrombar Galera